E aí Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Eu tenho uma paradinha no bolso que só mostra se a xereca avança Eu tenho uma paradinha no bolso que só mostra se a xereca avança Olha o lança, olha o lança, olha o lança, olha o lança Ela tem a boca nervosa que deixa o homem maluco, olha o que essa puta faz Olha, tá absurda, ela toma leite igual toma suco, vai bebendo porra de canudo Toma leite igual toma suco, vai bebendo porra de canudo E aí Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Pode lançar que é sucesso cachorro Eu tenho uma paradinha no bolso que só mostra se a xereca avança Eu tenho uma paradinha no bolso que só mostra se a xereca avança Olha o lança, olha o lança, olha o lança, olha o lança Ela tem a boca nervosa que deixa o homem maluco Olha o lança, 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 olha A água é um poxa e chica não Vai, 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 vai